Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a começar esse negócio online e ganhar dinheiro pela internet de verdade. Você quer aprender comigo e mudar a sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar o meu método para você copiar e colar e começar a ganhar muito dinheiro. Para fechar o grupo C desta fase inicial da Copa do Mundo na França. Bola rolando para Brasil e Itália. Vale a sua torcida para a seleção brasileira avançar em direção à próxima fase deste... Olha a posição livre aqui do lado esquerdo. Vai tentando chegar a bonanceia. Bateu direto! Bárbara! Primeira grande defesa da goleira brasileira. Aliás, de Bárbara para Bárbara, né? Porque a bon... Aí a cobrança da Marta de novo ali na primeira trave. De letra! A defesaça da goleira! Espetacular a Debinha! Agora vai lá na segunda trave. Bola muito forte! O desvio de cabeça! Era a Ketley, né? A zagueira que chegava lá do outro lado quase. A dança da Andressinha. Bola lá para dentro da grande área. Tira a zaga italiana. Olha a sobra. O tiro direto! A Debinha pegou a sobra lá. Tentou surpreender. Bateu direto. Bola alta lá na segunda trave. O toque de cabeça para a sorte do Brasil. Subiu ali Nari com a Cristiane. Pediram um toque de mão. Olha a chegada da Letícia. A bola está viva. Ludmila sai a goleira para dar um soco na bola. Oitava de final. Olha a chegada da Goi lá pela direita. Vem cruzamento na área. Bonacé! A defesaça da goleira brasileira! Jancin te briga ali pelo meio. A defesa do Brasil tenta tirar e consegue com a ta... A bola está por ali. Autorizada. Andressinha partiu para a bola. Batida na trave! A bola explodiu no travessão e foi embora. Aí Andressinha fazendo o lançamento lá para dentro da grande área. O toque de cabeça! A bola passa! Catlin, a zagueira, apareceu lá na segunda trave. A bola foi quase em câmera lenta passando ali perto da pequena velocidade. Foi para a lateral dar o cruzamento. Desvio! A bola passa na frente do gol. Vai embora! Na primeira chance da Bia. Quase, quase ela abre o placar. Primeiro toque na bola, né? A zagueira ainda assiste o Brasil. Marta na entrada da grande área. Tentou uma cavadinha para a Debinha. Batida! Defendeu a goleira Laura Giuliani. Trabalhou bem o Brasil. Olha a arrancada da Debinha ali pela meia esquerda. Bia vai por dentro. Debinha invadiu a grande área. Foi para a área. Foi para o chão. Pênalti! Pênalti para a seleção brasileira. A moça de dois riachos em Alagoa. Perna esquerda na bola. Batida! Gol! Do Brasil! Marta! Eu sou o Motoboy aqui em Londres. E hoje tem uma semana que eu estou aplicando o que eu aprendi no curso do Professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana. 537 só hoje de vendas. E ontem 414. Professor João, Deus te abençoe. Muito obrigado. 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou aluna de João Pedro. E esses aqui são os meus ganhos. Você também pode ganhar isso. E assim como esse, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo.